Em homenagem a Araqueira, na Terra Nova, de Serrinho, de Salgueiro, de toda a região do Ararico, do Sertão Central, Sertão Meridional, Sertão Centranteional, Sertão do Pajão, que é de onde eu vi. Então eu vou tomar uma bicada e volto pra cantar. Vou tentar acertar. Vou bater uma esteira. Quem bate esteira não faz muita coisa. Vou tentar pegar na cauda, passo pra Chico. Chico vai se mal. Nós vamos cantar? Não, nós vamos cantar. Você não quer isso? Só um minutinho. Eu vou dar um pote aqui. Chico tá dizendo, não bebe não. Eu disse, senhor Chico, tu bebe, se tu tá me perdendo a cana. Ele disse, não rapaz, eu não bebo não. Eu disse, só um copo de cerveja. Mas bebeu. Então dá um pote comigo, pequeno. Pequenininho. É uma grande, você bebe pequeno. Se vendedor. Pronto, senhor Chico. Ai, papai. Ai, chico. Ai, chico. Ai, agora é difícil. Ai, chico. Todo caba ruim, todo caba gosta de forró, de maquijado, de pega de boi, de poesia. Eu disse, não bebe e se arrocha, depois do caba perto. Viu aí? Se arrocha daqui. Deixa eu ver aqui, senhor. Vamos embora. Sou cantador de saudade desde o tempo de menino Dos velhos brindões de ouro, de babuá, de marconino Hoje estou cantando as novas dos candeiros nordestinos Hoje aqui em terra nova canto com Chico Justino Um retradento e um barro, um lego que canta bonito O seu trabalho de amarro, o seu apoio e seu pito O príncipe das batejadas, pela voz mais afinada De São José do Enquistado Em Morelanda, granito, muito santo e santo eu fico Sou cantador de saudade, não sou pobre nem sou rico Não gosto de cachorrada e me detesto fuchico Em qualquer lugar que eu for, é difícil achar um chico Perto de você tô rico e canto pra Caciladeira Eu represento a cultura da região brasileira Bem-vindo à terra nova, pra Caciladeira Desce por um paqueiro chico, fala é locra a vida Minha pita anda porró, eu cheguei pra fazer pita Mas eu sou apaixonado por todas as coisas bonitas É Brasil como o corão do aboio de Serrita A festa hoje tá bonita, vindo meu companheiro Hoje aqui em terra nova, eu cheguei muito primeiro Fiz verso, fiz poesia, ao lado do companheiro Mas nessa hora eu te amarro, tanto bom derrubar Um poeta, um batendo Digo Justino é primeiro, talvez eu seja o segundo Que tô velho, tô cansado, envergado e meio profundo Mas tô cantando saudade, com sentimento profundo Mudando gosto de poesia, nos quatro cantores do mundo Música 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 Eu vou partir sentindo pena daqui só de tardezinha Quando eu passar numa venda, vou comprar uma caminha Dar um apoio na estrada, se encontrar uma vaquinha Lembrando da homenagem feita Antônio e Zequinha Lembra de Antônio e Zequinha, o vaqueiro veterano Não sei se ele já tá vivo ou correu faz alguns anos Música 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 Hoje a festa em terra nova Alívio do meu companheiro Marcos ser organizando Ao lado do seu parceiro Hoje aqui na sua chapa O festival derradeiro É a festa mais bonita do Nordeste brasileiro Música Toda festa de baqueiro Sendo de pano encurado Tem mulher bonita perto de curral de trancagado Tem caixa só numa esquina Tem verso o ombro abalado E dois cantadores de repente Num vaneirão improvisado Quero dar muito obrigado Quem tá escutando a mim Esse vaqueiro Os presentes No começo até o fim Vaqueiro do balazão Vaqueiro do burralim E salveiro de Serrita E também de Panamim Se chamarem eu vi Minha banda também vem Outro dia se quiserem Eu lembro a comer xerém Trago a banda, trago o som Trago o verso, trago o sem Eu não vou morrer sozinho Com saudade de ninguém Você canta muito bem No Brasil é pioneiro O Brasil é lindo Barro Eu conheço o seu roteiro Você canta todo dia Por esse país inteiro Vou lhe esperar o seu roteiro Pra gente fazer Coivinha da capital Do vaqueiro Chame que eu venho ligeiro Trago café na marmita Trago osso, trago um abraço Os homens trago uma fita Porque a gente crescendo No coração de Serrita Meu chão só tem mulher feia Aqui é a mulher do lindinho Eu já cantei um pecado Muita dor Muita poesia Junto conto é o meu barro É o rei da cantoria E hoje aqui em terra nova É isso que eu mais queria Já cantei que estou cansado E há pouco muito a brindar E adeus até outro dia Eu já vi o peito dia Na nossa improvisação Obrigado Chico e Justino Meu companheiro e irmão Por ter me acompanhado No ritmo do paneirão E vou levar vocês comigo Na mala do coração Vamos pra gente hoje Obrigado Chico Um prazer enorme Tê-lo comigo aqui no palco Obrigado Você e o pessoal Diz quem você é por aí Eu sou seu fã Pessoalmente Tenho respeito muito grande Como artista Como cidadão Como representante do coral A bandeira mais Das bandeiras mais fortes Do nordeste Da cultura nordestina É o coral de Agulho de Serrico Eu tiro o chapéu Pra todos vocês Que fazem parte do coral Todo o vaquerama Aqui Referenciou você muito bem Não é à toa Que o povo veio Todo o vaquerama de verba E tu é o cara Obrigado Chico Obrigado irmão É um prazer É uma honra Contar com você Obrigado 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 Obrigado